Música Estamos iniciando pela TV Câmara de Tupã o programa Ponto de Vista Um programa em que nós recebemos vereadores e convidados Para que a gente possa falar de assuntos, de temas de interesse da nossa comunidade E hoje o tema é extremamente importante Nós vamos falar sobre o projeto Despertar E para a gente entender o que é esse projeto Nós temos como convidados o vereador Capital Neves E temos também a presença da secretária municipal de assistência social Psicóloga também, Leuze Romano E temos a presença da psicóloga Carolina Castro Pavão do Fórum de Tupã Para a gente entender esse projeto e para a gente saber como a sociedade participa também dessa atividade Inicialmente, capitão, bem-vindo à TV Câmara Para falar de um projeto tão importante E o senhor também atua nas questões sociais e tem interesse em apoiar iniciativas como essa Obrigado, amigo Rogério Obrigado, amigos que estão aqui presentes A nossa aqui usando o instrumento de comunicação social que é a nossa TV Câmara Um assunto muito pertinente e importante Um trabalho social da nossa Secretaria de Promoção Social Em parceria com o Fórum e a nossa comunidade É muito importante a gente divulgar esse trabalho para a nossa comunidade No dia 7 nós vamos ter praticamente o update do programa Então nós estamos aqui fazendo uma abertura Então em nome do povo de Tupã Muito obrigado e parabéns por estar aqui Levando esse assunto à nossa comunidade Secretária, psicóloga, também sejam bem-vindas Inicialmente, explicar o que é o projeto Despertar O que é essa iniciativa que envolve tantos parceiros Sim, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite do Capitão Neves Para que a gente possa vir hoje aqui Podendo divulgar o projeto O projeto Despertar é um projeto de apadrinhamento afetivo É onde as crianças Por isso que o Capitão até disse no início Os parceiros Acho que é importante a gente dizer os parceiros Para que as pessoas possam entender melhor É uma parceria da Secretaria de Assistência Social Juntamente com o Fórum Com a equipe técnica do Fórum Com o CREAS O CREAS é o órgão de referência Centro Especializado de Referência de Assistência Social Aqui no nosso município Que vai estar recolhendo Vai dar informações E está podendo recolher as inscrições dessas famílias E a Casa de Acolhimento Abrace Que é onde as crianças da casa Vão poder estar participando desse projeto Então esses são os nossos parceiros Então como o projeto funciona Qual é o objetivo desse projeto Famílias interessadas em poder Oferecer carinho, amor, dedicação Afeto, um ambiente familiar Experiências familiares Que isso deixa tão a desejar Quando uma criança está acolhida E acho que o mais importante de tudo isso É que quando a gente fala de apadrinhamento As pessoas acham que é para doar um dinheiro E só E na verdade não é isso Na verdade é muito mais que isso Na verdade é a pessoa poder dispor do seu lar Apresentar um lar Apresentar uma família Seja a composição familiar que for Mas que a criança possa ter Essa oportunidade de uma vivência familiar Então é um gesto de amor É um gesto de carinho É um gesto de dedicação É um trabalho voluntário Dessas famílias Então assim, é uma doação Para que essas crianças Possam ter uma experiência familiar Coisas que na casa de acolhimento Acaba não tendo Com essa grandiosidade E com essa complexidade Que é uma estrutura familiar Carolina, seja bem-vinda À TV Câmara Explica um pouco também Sobre esse projeto A secretária falou algo Que é interessante Que é apadrinhamento afetivo E ela deu uma diretriz De como é isso Eu agradeço a oportunidade De participar Para a gente divulgar Esse projeto Que vai ser super importante Para as crianças Que estão acolhidas Na Casa Brás Em 2014 A Corregedoria Geral de Justiça Ela regulamentou A criação desses projetos De apadrinhamento Que tem como objetivo Isso mesmo Proporcionar vivência familiar E comunitária Para essas crianças Que estão acolhidas O projeto Ele pensa Ele tem como objetivo Os padrinhos serem A referência Uma referência afetiva Saudável e estável Para essas crianças Que em idade muito precoce Tiveram perdas e separações Então busca minimizar Essas angústias Das crianças acolhidas Aqui no cenário de Tupã A gente começou a pensar No programa Porque a gente Vinha encontrando Muita dificuldade De inserir Algumas crianças E adolescentes Em famílias substitutas Através da adoção Então entram Para o projeto Crianças e adolescentes Que tem uma idade Mais avançada E que por isso Não tem interessados Em adotá-las Crianças com grupo De irmãos Que também Não tem nenhum interessado Ou crianças com deficiência Intelectual Ou física O apadrinhamento Ele visa Formar e manter Vínculos Ampliar a rede de apoio Dessas crianças Vai criar condições Para que essas crianças Possam participar De cursos extracurriculares Que elas tenham acesso A tratamentos médicos Acesso a cultura Lazer Lazer E esportes Por exemplo Vai Busca Apoiar o desenvolvimento Dessas crianças Auxiliando nos projetos De futuro De vida Dessa criança Vocês passaram Por uma capacitação Antes de Colocar esse projeto Em prática Até o lançamento Agora em fevereiro A gente vai falar Um pouco sobre isso também Isso Os órgãos envolvidos Como a Leusa já colocou CREAS A Casa Brás E a equipe técnica Do fórum Passaram por uma Por uma capacitação Oferecida pela prefeitura Uma capacitação Com o NECA Que é o núcleo De estudos Sobre criança E adolescente Lá de São Paulo E aí passamos Por três dias De capacitação Para que a gente Possa Trabalhar com esse público Tanto dos padrinhos Quanto dos afiliados E oferecer as oficinas Preparatórias Porque para ser padrinho Os adultos Vão precisar Passar por uma preparação Para entender melhor Esse universo infantil O universo Do acolhimento Institucional Entender melhor O desenvolvimento Da criança Então a gente Precisou se capacitar Também Como é que é Esse apadrinhamento Como é que ele vai funcionar Os detalhes Eu não sei se você Já tem isso E já pode ser divulgado Quem pode ser padrinho Um perfil mínimo E ali como é que funciona Isso Essa interação Para ser padrinho Basta ser maior de idade Respeitando a diferença De 16 anos Entre o padrinho E o afiliado Conforme prega o ECA Também No cadastro de adoção Tem que levar os documentos Também lá no CREAS Os mesmos documentos Da adoção Depois a gente pode Passar uma lista A gente vai fazer Também na verdade Uma palestra de divulgação No dia 7 de fevereiro Lá no anfiteatro da FEPASA Aos interessados O padrinho Ele precisa ter Não só essa disponibilidade Afetiva E de tempo Ele precisa Assumir de fato Esse compromisso Honrar com as responsabilidades E participar de fato Da vida dessa criança Tem que ter um ambiente Familiar adequado Estruturado Receptivo Para essas crianças E o restante da família Também precisa estar de acordo Não basta só um querer Secretária Ela falou Tem algo a complementar Ela falou Um ambiente familiar adequado O que seria isso? Porque hoje nós temos Composições familiares Tão distintas E diversas Então como é que a pessoa Que quer de repente Participar Pode entender isso? Na verdade os padrinhos Como a Ana estava dizendo A Carolina estava dizendo Podem ser Homens Mulheres E podem ser solteiros também Não há necessidade De ser casado Então a pessoa Pode oferecer esse lar Independentemente da composição Que ele tenha O que mais importa Em tudo isso É essa disponibilidade Afetiva Além do tempo Enfim Mas a pessoa desejar Porque é o que ela estava dizendo São crianças De mais idade Então essas crianças A partir dos 6 anos Já começa a ficar mais difícil De ter interessados Para adoção Então assim É um cenário Muito triste Se a gente for pensar Porque uma criança Com 6, 7, 8 anos Ou porque ela tem 2 ou 3 irmãos Ela não consegue ser adotada Porque os interessados Praticamente não existem Então a gente vai Deixar com que essas crianças Permaneçam nesse ambiente De acolhimento Não que o ambiente Não seja bom Mas ele não consegue Ofertar tudo Que uma criança necessita E aí até que ela Complete a maioridade Porque ela não teve Uma oportunidade de adoção Então assim Se a gente pensar Por esse lado É muito triste Então acho que a gente Precisa tentar Mobilizar as pessoas Os interessados Em serem padrinhos Acho também interessante A gente dizer Que não é porque No dia 7 Eu vou nessa palestra Que eu tenho Que ser um padrinho Eu posso ir Para ouvir as orientações Ouvir exatamente Detalhes que às vezes A gente não consegue Dizer tudo aqui Como numa entrevista Ou na divulgação Que a gente já está fazendo Em meios sociais Na mídia, jornal Enfim Imprensa escrita, falada Então acho que é importante Até que se eu não Me interessar Lá no momento Eu posso pensar Nossa, mas o Rogério Pode ser um interessado Um amigo Enfim E aí ajudar a gente A divulgar Então esse dia 7 É um dia muito importante Né Carolina Para a gente poder Estar tendo o maior número De pessoas De interessados Para que a gente ajude A divulgar isso Para a sociedade Porque quanto mais pessoas Souberem Souberem como é o projeto Elas podem ajudar A levar essa semente Para que a gente tenha Maior número de interessados E que a gente possa Oportunizar esse momento Para essas crianças Vereador Eu já estive Até com o senhor Fazendo reportagens Mostrando A Casa Brás As pessoas que vivem lá As questões Que eles enfrentam No seu dia a dia E esse projeto É extremamente importante De apadrinhamento De colocar a sociedade Mais próximo Dessas questões Com certeza Vou até deixar Deixar umas perguntas Para a gente responder Um segundo bloco Baseado no que elas falaram Por exemplo Porque a gente visita Inclusive a forma Agora na residência Inclusive Foi uma satisfação Muito grande Ver que uma criança Da Casa Brás Atingiu aos 18 anos Foi para a residência Inclusive E agora ele trabalha No marco de supermercado Significa Olha a inclusão Disso aí É uma oportunidade Muito grande De a gente poder Como política Na parte psicóloga Acompanhar isso aqui Mas as pessoas Às vezes Como a Leusa falou No dia 7 Não é para quem vai adotar É para aqueles que tem Ou conhece alguém Às vezes Eu sou amigo de alguém Que está procurando E ele não tem tempo A gente vai lá Para colher informações É uma oportunidade Muito grande De nós participarmos Desse projeto E valorizar Esse apadrinhamento Afetivo Que é um trabalho De parceria Como foram falados aqui Ou seja É mostrar ao povo de Tupã Que existe a preocupação Com a parte social E essa é a oportunidade De nós participarmos E vamos estar lá No dia 7 Com certeza Esse período Primeiro as pessoas Vão conhecer Mas depois Quem tiver interesse Aí vai ter toda Essa questão de capacitação Conhecer o projeto O que é Para depois Ter o contato Com as crianças É isso? É isso As pessoas vão conhecer Vão se inscrever Caso estejam interessadas Após a inscrição Elas vão passar Por uma avaliação Pela equipe técnica Lá do fórum Como na adoção mesmo A gente faz avaliação Da pessoa Do casal A assistente social Faz uma visita E aí Estando aprovado Esse padrinho Ele vai passar Por São oito Oito encontros Das oficinas Para preparar Esses padrinhos Para receber as crianças E aí no final A gente vai fazer Um encontro Entre os padrinhos E as crianças E parear Esses perfis Dos padrinhos Com as crianças Que a gente tem Disponíveis Para esse projeto Bom Nós vamos fazer Um intervalo Depois Nós vamos Falar um pouco mais Sobre essa questão Entender um pouco mais Se todas as crianças Que estão Na Casa Brás Podem ser Integradas Também a esse projeto Conhecer um pouco mais Sobre o perfil E fazer um convite Para a população Para conhecer No dia 7 Participar do lançamento Do projeto Despertar Nós voltamos daqui a pouco Após o intervalo Falando sobre o projeto Despertar Que será lançado No dia 7 De fevereiro E que a população Está conhecendo um pouco mais Obrigado Legenda por Sônia Ruberti